A Casa da Esperança de Cubatão, na semana do Dia das Crianças, preparou uma programação especial para as crianças que são assistidas. Os profissionais prepararam os ambientes com muitas brincadeiras, lanchinhos e estavam caracterizados com algum tema, proporcionando a maior diversão para a criançada. Na realidade, essa semana a gente pensou em fazer um atendimento diferenciado. A instituição hoje conta com 500 crianças sendo atendidas de forma terapêutica em vários setores, como fonogeologia, entre outros. Então é com uma preponderância bem em atendimentos ambulatoriais. E a gente queria tirar um pouquinho eles de dentro da sala, fazer uma semana divertida em comemoração do Dia das Crianças. Então os setores bolaram entre si atividades lúdicas, terapêuticas e está sendo muito divertido. Contamos com a ajuda de vários parceiros que nos ajudaram com os saquinhos de doce, doações para a gente conseguir realizar esse evento que está sendo incrível. Os profissionais compraram a ideia, vieram caracterizados. Essa semana está sendo muito animada. A gente agradece aos pais que trouxeram as crianças também caracterizadas. A gente está bem feliz e vai ser a semana toda em comemoração à Semana das Crianças. Além de realizar as atividades que ajudam os assistidos com os movimentos, a fisioterapeuta Adriana Gomes se emociona ao contar sua experiência com uma das meninas que participaram das comemorações do Dia das Crianças. Trabalhar aqui é um presente de Deus, é muita dedicação, muito amor, claro com as nossas crianças e não só com as crianças, as famílias. Essa semana está sendo muito especial, nós de todos os setores, todo mundo enganjado em fazer as atividades, trazer essas crianças para o lúdico, porque já é criança, a gente já normalmente trabalha de forma lúdica. Você vê aqui o nosso setor, pula-pula, piscina de bolinha, mas tudo aqui é voltado para um tratamento, né? Então, por que não trazer de uma forma mais leve, com mais alegria, não é? Hoje eu vim de Jasmine, uma princesa, uma menininha perguntou para mim assim hoje. Hoje, tia, você é princesa de verdade, tem como você trazer o meu papai? Eu falei, meu amor, eu vou pedir para o papai do céu, né? Trazer o seu papai, eu não sei onde é que o seu papai está, mas eu vou te abraçar, tá? A princesa vai te abraçar, ela, obrigada, eu vou ficar muito feliz e não vou esquecer esse abraço, tia, mas não esquece do meu pedido. Então, isso vale muito a pena, tá? Cada dia da nossa dedicação nessa casa. Para Nicolas, vestido do personagem Naruto, é uma grande emoção participar das ações da casa, inclusive de dar uma entrevista. É muita emoção, porque é a minha primeira vez gravando esse lugar aqui, eu nunca gravei, então, é a minha primeira vez, eu estou muito alegre. Uma dessa data querida, é muito legal essa data, porque nós podemos fazer tudo. Para a mãezinha Lara Freitas, significa muito participar das rotinas diárias e todos os eventos da Casa da Esperança. Sou mãe do Maurício, ele tem síndrome de Down e autismo, ele começou a vir para a Casa da Esperança desde 15 dias de nascido. Ele teve problemas cardíacos muito complicados e a gente achava que ele não ia vingar, que a gente não ia conseguir prosseguir com ele. Mas, graças a Deus, ele operou, deu tudo certo. Desde então, ele continua aqui na Casa da Esperança com o apoio de todos os profissionais. Não só para o desenvolvimento dele, mas para mim também, como mãe, como aceitar essa nova realidade, desde que ele nasceu com o apoio dos profissionais da casa, com o apoio das outras mães, que já tinham uma certa experiência. Eu fui vendo que existe uma vida por trás disso. E eu me sinto muito orgulhosa de tudo que o meu filho conseguiu conquistar aqui. E com a semana da criança, aí ele fica muito mais alerto, muito mais agitado, por causa de toda brincadeira, de toda alegria que trazem. Trazem alguns quitudes que as crianças gostam, os doces, ele fica todo animado. Então, o dia das crianças aqui, se eu perder, eu vou ter um problema com ele. Hoje eu estava na piscina, na fisioterapia. Ah, eu só brinquei, só. Só teve brincadeira? Só. Semana que vem, vai voltar tudo normal.